Dá para imaginar? Em 30 dias, 700 toneladas de lixo foram retiradas de rios e garapés de Manaus. E todo dia, da água, trabalhadores da Semusp coletam cerca de 34 toneladas de resíduos. É lixo que não acaba e nem fica pouco. Os materiais são armazenados em duas balsas que ao longo da semana ficam atracadas em bairros como Educandos e a Manaus Moderna, no centro. A cada 40 dias, tudo vai para o aterro sanitário. Neste domingo, foi transportado mais uma grande remessa de lixo. Quem sofre com os problemas causados pelo descarte inadequado do lixo é a população, principalmente durante as chuvas. Eu tenho que dizer o que já me disseram hoje aqui, que isso é mais ou menos enxugar gelo. E se nós não enxugarmos, como é que ficaria a cidade? Eu tenho a indignação de dizer que mais uma vez nós vamos tirar dos nossos rios, dos nossos garapés, algo em torno de 700 toneladas de lixo. Que eu espero um dia, e espero ter vida, para ver a nossa população mais consciente, mais bem educada, para que ela não mate os nossos rios, não enfeie a nossa cidade. E aí essa é uma atribuição da SEMUSP, é um compromisso que o prefeito David tem permanentemente de cuidar das pessoas da cidade de Manaus. Não importa qual seja a obra, se é a floricultura, se é o viaduto, se é tirar lixo da balsa. Isso que se faz é cuidar de gente, é cuidar de pessoas, que é incansavelmente o que a gente faz todos os dias. É importante ter consciência de que pequenas atitudes podem afetar bastante o meio ambiente, a manutenção da infraestrutura das cidades e o bem-estar geral da população. Por isso, busque sempre fazer o descarte adequado do lixo, realizar a separação dele e diminuir o consumo de materiais não biodegradáveis. Dessa forma, podemos diminuir o impacto do lixo produzido pela sociedade.